Mas uma hora de aula para a criança é o suficiente. É, nós sabemos. Se a criança fica longa, cansada, sabemos. É o razoável. Eu tenho um sistema de aula que geralmente as minhas crianças não ficam. Diga, diga. Meu sistema de aula geralmente as minhas crianças não ficam. Sempre acaba eles pedindo mais. Aí é? Não gosto. Você deve ter visto já o meu trabalho. Eu tenho uma didática, eu misturo tudo, como eu falei. Eu não trabalho a capoeira só com a luta, ou uma dança, eu trabalho no geral. E como eu tive escolas, trabalhei em teatro, trabalhei em grandes espetáculos de show, tenho essa parte artística, eu tento trazer isso para a capoeira. E as crianças adoram isso, né? Adoram, sim. As crianças gostam. E eu entro no mundo delas. Sim, olha, e falar isso agora, a coisa é certa. Eu entro no mundo das crianças e falar que eu amo as crianças, principalmente as crianças russas, né? Sim. Você entrou no mundo das crianças, isso é muito importante, porque muitas das vezes você deve entrar mesmo no mundo das crianças, principalmente quem trabalha com crianças. Um pedagogo, você é um pedagogo. E você tem noção do legado que estás a deixar aqui na Rússia? Acho que não. Mas é verdade. É verdade, porque você está aqui, amanhã aqui essas crianças vão formar, e tem sempre que, olha, o Pepeu, o mestre Pepeu, o capoeira, que você está, e as crianças russas, quer dizer, é um legado que estás a deixar aqui, na verdade. Não só aqui, não só aqui, porque em vários outros, porque nós, em Ofo, estava a dizer que em África também já tem escolas, certo? Inclusive, nossa escola está bem legal, está com a estrutura muito boa, tem mais de quatro províncias, não vou falar o nome das províncias, porque vai fugir, mas estamos ali na capital. Ok. Em Luanda, estamos na capital. Estamos em Luanda, é a base do nosso trabalho lá. Inclusive, eu estive lá, acho que dois anos atrás, foi muito bom. Então, pode ter vídeo aí, se quiser mostrar depois. Já aquele vídeo me mandou. Põe um pedacinho do vídeo de Angola. Vamos lá, vamos lá nessa. Eu quero falar um pouco dessa galera, porque realmente tem que ser falado. Tem que ser falado. Não, estamos aqui para isso, tem que falar, cara. Vai lá no... Está aqui o vídeo. O primeiro? Não, passa para frente, para baixo, para baixo, para baixo. Aí, o último. O último. Tem que abaixar ele primeiro. Então, isso daí foi na África. Né? Isso é meu trabalho. Nosso trabalho, né? Também tem convidados também de outros grupos também, que mais chegado também. Né? E a galera botou o Dendê aí. Se eu não tivesse preparado, eu ia voltar mancando de lá. Aí é? Porque aí os caras só mesmo não valam a pena. Todos no ativo. São capores. São... Eu costumo dizer que lá a galera não perde, não perde para a capoeira do Brasil. Só perde devido ao tempo, porque nós temos mais tempo. Mas a energia, a força de vontade deles fez eu ir lá no meu passado, né? Ok. Quando eu pisei na África, eu vi a energia da galera. Eu fui lá. Quando eu comecei, acertei aquela garra de alunos e eu vi isso neles, né? Mas isso é em Angola? Isso é em Angola. Ok. Muito bom. Isso é em Angola. Luanda, propriamente. Luanda. Luanda, sim. Chegaste em Luanda. Nossa, muito bom. Isso é Luanda. Consegui chegar na minha terra, onde eu nasci, Luanda. Gostaste de Luanda? Muito demais. Ok. Isso é bom, poças. Isso é bom. Eu senti em casa. Sentiste em casa. E eu até sempre, eu às vezes me pergunto, isso até me faz, daqui a pouco vamos tocar no tema do racismo. Mas essa pergunta depois vamos chegar até lá. Você, eu às vezes pergunto, estamos aqui, nós aqui estamos africanos, as raízes são da África, sem dúvidas. Tu acha que eu sou africano. E eu sou africano. As raízes estão lá, mas de qualquer maneira você tem outra visão, porque você nasceu no Brasil. Sim. Sim. E nós, nós nascemos lá, na nossa terra, está ali. Africano é normal. Bantu, Bantu, Bantu de raiz, Bacongo, Bacongo, eu sou Bacongo. Um bundo. Sim, tem um bundo, um quimbundo, um ganguela e tudo mais. Mas, o que é que eu queria perguntar sobre, no Brasil existe racismo, certo? Sim ou não? Tem. Tem muito. Você, essa coisa, você sentiu muito na pele? Sentiste na pele o racismo? Se for a comparar agora... No Brasil? Sim. Comparar aqui com a Rússia. Sim, o Brasil velado, né? O racismo velado no Brasil é... Dá pra ver hoje, você vai ver. Nas melhores companhias que estão lá, é os brancos. Ok. As maiores oportunidades, os brancos têm. Sim. E é por isso que eu escolhi a capoeira, porque é uma arte negra. Sim, sim. E eu falei, eu vou acreditar nessa arte e vou conseguir chegar em algum lugar com a minha arte. Ok, muito bom. Com a minha arte. Eu não quero nada que seja dos outros. Não quero pedir favor pra ninguém. Sim, muito bom. Isso não é falta de umidade, mas eu acho que é coragem, né? Coragem. E aí eu escolhi a capoeira pra ser. Ou a capoeira me escolheu, não sei. Sim, isso aí é uma boa pergunta. Se é a capoeira que tu escolheu ou você que escolheu a capoeira. Mas no Brasil, sim. Tem racismo e... Muito, muito. Eu tive muitas portas fechadas no Brasil, que eu vi que não foi porque... Porque eu não tinha talento. É por causa da cor da pele mesmo, né? Ok. Família Ginga. Até o próprio negro no Brasil, às vezes. O próprio negro, né? É racismo e racista não sabe. Porque foi embutido essa cultura. Ok. Qual foi a situação que você sentiu mesmo assim na pele? Que você te marcou até agora? Se formos aqui apontar um exemplo. No Brasil? No Brasil. Cara, teve várias. Mas é que te marcou. Que você sabe que em qualquer momento você é... Qual foi? Eu procuro não me preocupar muito com isso. Passar por cima. Mas pronto. Esse é um exemplo. O que estamos aqui a dar? Normalmente, nós sabemos que... Estou tentando achar aqui. Espera aí. Sim. É porque no Brasil é muitas, né? Ok. Porque em Angola... Eu também em Angola, eu pensava que não existia racismo. Mas quando a Cristina depois foi lá, também eu vi a relação... Ao contrário. Sim, mas é o contrário, sim. Sim, também tem. Mas para nós... Mas isso é no mundo inteiro, cara. Você vê hoje... Você vê os russos com os kafkais. Sim, sim, sim. Infelizmente... É outra... Às vezes é devido à cultura, à postura. Sim, sim, sim. Né? E agora, conta lá. Tá. No Brasil... Ah, eu fui comprar uma revista. Inclusive foi uma revista de capoeira. Sim. Uma loja. Né? E aí eu falecei a revista de capoeira e geralmente eu saía muito nas revistas, né? No Brasil. Praticando capoeira. Dinha capoeira. Tinha muita revista. Eu saía muito. Porque eu tava em todos os eventos, né? Eu queria... Aparecer. Eu queria aparecer. 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 Ser o cara. Eu queria aparecer. Sim. Não, e conseguiu. E conseguiu. Estás na luta, estás sempre. Pô, estás aqui. Sim. Hoje eu uso um exemplo para muitos. Pô, você aqui na Rússia, as pessoas conhecem. Quando se pergunta, quando se fala do Pepeu, você tá tão aí. Todas conhecem. Todas conhecem. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Sim, isso é bacana. E aí continua lá. Então. E aí o senhor falou... O que você veio comprar? Eu falei, eu quero uma revista de capoeira. Aí o senhor... Sai daqui. Né? Mandou sair. Sim, sim. E falou, você quer comprar o que? Capoeira. Capoeira é macumba. Primeiro ele falou que a capoeira era religião. Não sei se sabe o que é macumba, né? Claro, sei. Na verdade é um instrumento africano. Macumba. Macumba. É um instrumento africano, mas o brasileiro apelidou como se fosse algo místico, né? Como uma religião, né? Caramba, mas eu agora fiquei interessado em saber esse instrumento, cara. Macumba. Deixa a cena sair aqui. Não, mas pode continuar. Pode continuar. E aí... E aí ele falou, é, mas você é capoeira, não sei o que lá, negro, não sei o que lá. Ah, e ele era bem branco, né, esse senhor, né? Inclusive eu parecia com o meu pai, que o meu pai era branco. Branco assim... Não era pai de sangue, mas era o meu pai. Me criou, me criou. Ah, o que me criou. Aí é? E aí eu, espiritosamente, eu falei assim, ó. Não é isso que você tá pensando, tal. É, né? Foi ignorante. Aí eu fiz... Aí tinha outro livro falando sobre a capoeira. Aí eu comprei esse livro. Falei, ó. O senhor lê isso daqui. Depois que o senhor lê isso daqui, eu volto aqui daqui uma semana. Ele sempre ficava sentado ali. Bem ali no Itaim, né? No Itaim Paulista, ali tinha uma barraquinha de jornais, né? Aí ele vinha de revista, livro, essas coisas. Sebo, chama de Sebo, né? Eu trouxe esse vídeo, livro antigo. E aí um livro que a gente já tinha lido e falando sobre isso, né? Ah, esse instrumento. Isso. Na capoeira nós chamamos de Reco-Reco. Ah, é o Reco-Reco? É, o Reco-Reco. É feito de bambu, né? No Brasil você chama Macumba? É, e no seu país chama Macumba. Não. Chamamos de Reco-Reco? Não, mas tem lugares na África que é chamado de Macumba. Agora eu não posso dizer qual é o lugar. Ok, ok. Ok, tá bom. E aí eu dei esse livro pra ele. Falei, por favor, pega esse daqui, esse livro, leia, né? O senhor não quer me ouvir? Não quer que eu explique o que é a capoeira? O que que é? Uhum. Né? E o racismo foi mais pela arte, né? Não foi nem por... Não sei lá. Da onde surgiu, mas... Uhum. E aí eu voltei uma semana depois. Sim. E aí ele mais calmo, eu acho que ele leu um pouco do livro. Eu falei, ó, a capoeira é isso. Eu trabalho com criança carente aqui, eu desenvolvo esse trabalho, isso aqui. Mostrei algumas fotos do meu trabalho. Ok. Eu já tinha, acho que viajado, alguma coisa assim. Falei, ó, isso daqui é a minha profissão, isso aqui. O senhor me ofendeu e tudo, não sei o que lá. Né? E ele pediu perdão, pediu desculpa. Essa foi uma das partes mais fortes. Eu só lembro dela porque teve o retorno e volta. Eu consegui dar a volta por cima, né? Sim, sim. E eu acho que é isso, né? Ok. Acho que ela... Mas teve várias outras situações, né? Ok, tá bom. Acho que não é preferível falar, não tem problema. Então, eu agora queria falar sobre... Ginga. Sabe que o teu nome Ginga, 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 é uma rainha, foi uma rainha de Angola. Sim. Sabe, né? Esse sopa, você vê que a influência da capoeira... É muita coisa. Da África, muito... E tem outras coisas também. Ginga também é o remador. Que remador? Remador ou... É, chama de rima. Agora, de Ginga. Aí é? Agora, não sei se é no Brasil ou se é na África. Acho que é no Brasil. Ok. Chama de Ginga, né? Tem uma movimentação da Ginga. Sim, é Ginga. É o que é isso? É o que 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 é? Dá, dá, dá. Ah, ok. Continua da rainha porque eu quero... Sim, foi uma rainha que ajudou a chutar os colonos. Lutou pela independência de Angola. Que legal. Rainha Ginga. Sim, por isso que quando eu vejo o teu nome, Ginga, eu não sei se conhecias essa história. Não. Sim, é muito bom. Isso foi na época da colonização. Sim, sim, isso foi antes de 1975 porque Angola ganhou a independência em 1975. Sim, e o Brasil também, um país também que sofreu também, mas estamos aqui, dos portugueses. Mas estamos aqui. Estamos aqui na boa. Billionário Beat Beat Podcast Attention Obrigado por assistir.